Hello, hello, meu Brasil! Sejam bem-vindos ao canal do menor casal do mundo, eu sou a Cátia Zé, hoje em dia está começando mais um vlog por aqui! Salve, salve, Paris gigante da área! No vlog do Natal, eu falei que eu ia passar, de quando que eu passei o Natal mesmo? De vermelho e... Pijama! Sei lá, o chá de pijama. É, o... E esse, e o Réveillon, eu tô passando de branco, porque eu quero paz do meu coração. Só você parar de falar mal das pessoas. Quem assistiu esse TikTok? É TikTok! É bem assim, ó. O branco, ele simboliza a paz. Ou seja, se você quer paz, é só você parar de falar mal da vida dos outros que tem paz o ano inteiro. Eu vou passar de branco e de amarelo, porque amarelo diz que dá bufunfa, din-din. Então eu quero paz e bufunfa, din-din. Ih, tô de cuequinha verde também, que é cuequinha verde. O verde significa... Esperança? Esperança! Esperança! E eu tenho até um azulzinho aqui também, ó. Que é um azulzinho aqui que eu acho que deve ser paz. Saúde! Saúde, é isso aí. Então, estou desejando tudo de mão pra todo mundo. E atrai muito dinheiro pra nós, pelo amor de Deus. Tudo bem que o ano passado eu também passei de verde, né? Então esse ano eu falei, não vou passar de verde não, porque... Foi bom dois mil e vinte? Foi, mas podia ter sido melhor? Também podia. Então vou mudar as coisas aqui. Eu também ia passar de amarelo? Ia passar de amarelo. Quero dinheiro, quero dinheiro. Mas daí minha mãe falou assim, filha, não passa de amarelo não, porque... Todo mundo vai saber que você tá cagada e precisa de... E precisa de dinheiro. Então nós mudamos aqui as estratégias. Nossa, a mesa já está quase posta. Ai, mesa posta. Eles estão entendendo a mesa desse reveillon. Estão sentados aqui esperando pra comer. Pra variar, né? Enquanto isso, gente, tem... Estamos nos últimos... Estamos não, porque estamos é muita gente, né? Minha mãe, meu pai. Estão nos últimos preparativos. Finalizando as coisas aqui, que eu nem sei o que que estamos aqui. Hello, hello. Ai, olha como ela tá princesa de novo, minha gente. Tem... De branco, né, mãe? De branco. Pra ver se... Pra ver se vem... É, se vem. Olha aqui, vamos ver o que ela tá fazendo. O que você tá fazendo? Tô fazendo... Tô fazendo arrozinho com nozes. Arroz com nozes. A mesa já tá pronta, filha. Ela tá sobremesa. Dê oi, pai. Oi, filha. Oi, pessoal. Tá bom. Bom, o que que eu posso mostrar ali já, mãe? De mostrar a mesa de sobremesa. A mesa de sobremesa. Tá. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, enquanto não posso mostrar a mesa. Ih, já dei alguns spoilerzinhos ali. Deixa eu mostrar pra vocês a mesa aqui. O aparador maravilhoso de sobremesa e frutas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu acho... Bom, deixa eu ver aqui. Aqui temos... Ai. Aqui temos... Biscoitinho. O que que é isso aqui, mãe? O que? Moça de maracujá. É maracujá. É maracujá? É. E o de maracujá não tem ganache, né? Não. E por que que o meu de ninho tem ganache? Porque o de ninho tem que ter ganache. O meu, que eu não gosto de chocolate. Você tira o chocolate e come o seu. Tem chocolate. E o do Paulinho, que ele que gosta de chocolate, não tem chocolate. Ai, é muita puxação de saco, viu? Bom, então aqui tem... O que que é isso aqui mesmo, então? É... E mousse de maracujá. E mousse de ninho. Mousse de ninho. E uma fruta, gente. Uma fruta. E, gente, olha essa fruta. Pode pôr, pai. E um arroz. Um arroz. Não, isso aí não... Mousse que tem ainda. Não dá spoiler. E esse aqui é uma... E olha essa fruta. Ah, acho que é melhor eu virar a câmera, né? Pera aí. Eu vou virar a câmera. É melhor, né? Pronto. Agora sim. Então, ó. Aqui temos bolachinha. Nós temos mousse de maracujá. Gente, olha esse anjo com mosquitinho. Rosa branca. Oi, mãe. Olha que maravilhosa. Mousse de leite ninho. E olha, gente. Essa fruteira aqui. Maravilhoso. Meu pai que cortou esse... Melão. Esse melão. Esse melão. Esse melão. Esse melão. Esse melão. Esse melão. Ai, meu Deus do céu. Não sei cortar. Não sei cortar. É isso aí. Obrigado. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Bonitinho. Fiz um curso. Fiz um curso de seis meses. Só para cortar isso. Seis meses no YouTube. E agora sim, gente. Quero começar por esse jogo americano. Por esse suplá. Esse porta guardanapo. Gente, olha essas taças. Gente, olha. Ela pensou em cada detalhe. Sim, porque foi minha mãe que preparou toda a mesa. Pensou em cada detalhe. Gente, olha esse jogo americano. Olha esse suplá. Gente, do céu. Tá muito linda. E aí, olha só a nossa mesa. Agora, numa visão geral, olha essa mesa. Eu já gostei da batata. Gostou da batata, meu amor? Eu quero comer batata. Fala, gente, se não ficou um mimo. Essa mesa. Aqui nós temos farol. Então vai. Não, ó. Ali, bom. Primeiro ali, lá no canto. Nós temos uma comida típica que eu já vou mostrar para vocês. É o Nishime. Abre ali, mãe, para mim, por favor. É o Nishime. Nishime é uma comida típica, bem típica japonesa. Oriental, né? É, oriental. É tipo um ensopado com legumes. Vai inhame, vai broto de bambu. Não, não é broto. É takinoko, né? É broto de bambu. É broto de bambu. Enfim, gente. Uma delícia. Alga. Ali temos canudinho. Temos um molho. Canudinho com maionese. Ah, gente, por favor, né? É, molho de alcaparra com cebola. Vai. Aí, agora, Paulo. Aqui nós temos farofa. A tradicional farofa da soja. Você fez? Com nozes. Aqui nós temos um delicioso salmão. Olha este salmão. Olha só. Temperado só no sal grosso, né, Nandrevi? Pai, trouxe no meu pai. Isso. Pai, trouxe no seu Celso. Batatas assadas, temperadas. Soltê. Soltê. Temos ali um porquinho. O que que é aquilo ali no, Marcelo? Costela. Costela de porco. Mas, ó, só o cheiro. Tá muito, muito, muito bom. Vai, patrocínio, papai. Exatamente. O que que é isso daqui? Ah, eu sabia que ele ia perguntar o que que era isso. Indívia. Indívia, gente. Que a dona Terezinha ficou a semana inteira procurando. Oh, meu Deus de ação. Aí nós temos ali um pouquinho de maionese. Que do Natal foi pouco, né, que eu te vi. Foi pouco. E temos o arroz. Tradicional. Nozes, damasco e uva passas. E aqui temos o peijezinho morto de fome. Onde que, né? Aqui, ó. Mas a gente não mostrou ainda a nossa mesa. Ah, eu já mostrei, na verdade. Você mostrou? Olha eu ali, gente. Ai, tô muito gorda. Aqui nós temos a nossa mesa de uma visão panorâmica mais bonita da nossa mesa. Pronto, mãe, pronto. Então vamos comer. Vai. Você vai querer enxime? Senão eu já ponho aqui no meu prato. Enxime, enxime não. O que? Enxime, enxime não. O que? Enxime, enxime não. Enxime, enxime. Gente, esse salmão tá mara, hein. Só isso que eu falo. Gente, essa câmera do pau também tá top, hein. Olha. Olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. A gente comeu tanto, mais tanto, que sobrou basicamente o salmão inteiro, o peixe, a leitoa toda. Estão bem, né, dona Terezinha? Dona Terezinha, a senhora estava achando que viva a gente? Fala sério. A senhora estava esperando. Você estava com fome. Não, na verdade, a gente estava com fome, mas não tanto. O importante é que amanhã já tem palmoço, né? Isso, amanhã não precisa cozinhar, dá folga pra cozinheira. Graças a Deus, olha. Ai, mas estava muito bom, muito bom. Ainda falta sobremesa ainda. É verdade, falta sobremesa. E você, amor? O que você tem pra falar da comida de hoje? Da comida de hoje, pelo amor de Deus? Não, eu tenho que falar que eu cheguei na casa da minha mãe magra e eu estou indo embora. Redonda. Redonda. Na verdade, é o seguinte, chegamos magro, né? Eu aqui, na minha ingenuidade, achando que eu ia vir pra emagrecer. Porque, gente, é verdade. O que você está fazendo em mãe, é que eu estou saudável. Tudo. Ai, mas não sei o que está acontecendo, mãe. Estou demais. Até as coisas saudáveis, né? Não, dona Terezinha, aqui é... Como diz aquele ditado, lá pra trabalhar é uma praga, mas pra comer é uma draga. E o seu Celso tá lá, ó. Preparando a louça pra lavar. Não, vai comer. Você mandou eu fazer isso aí? Vamos ver como que ficou. Tá louco, Paulinho. Você me ensina aí o errado. Que delícia. Nossa. Não gostou, Tietê? Ai, que agulha aqui de cara. Você não gostou? Tinha que chorar. Gente, ó. Pensa numa sobremesa facinho que é essa daqui, ó. Que é o mousse de maracujá. Não, ela me ensinou errado. Ela me ensinou errado. Ela me ensinou errado. Ela que não entendeu. Ela perguntou qual que é a medida de leite condensado e de creme de leite. Eu falei. É uma de leite condensado e uma de creme de leite. Só que ela não perguntou pra mim do maracujá. Ela colocou uma inteira de maracujá. Mas não, mas ficou bom, Tietê. Oi, mas tá bom. Olha, olha pra vocês. Eu não vou nem chorar. Eu chego até chorar. Tá saindo lá, Tietê, mano. Do meu olho. Tá ótimo. Não, tá bom. Não, e daí, ó. Foram fazer aqui o mousse de leite ninho. Não derreteram a gelatina direito. Eu nunca fiz isso, minha vida. Isso, a Globo não mostra. E aqui, ó. Olha. Champanhe tá aqui, ó. Só até esperamos. 10 minutos pra começar. Aí tá todo champanhe. Ó, tá me acampar. Não, eu vou falar a verdade. 5, 4, 3, 2, 1. Viva! Vem, menino. É agora. É agora, feliz ano novo. Vai abrir, abre, então. Cadê o mundo? Cadê o mundo? Vai, 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 vai. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que tudo se realize. No ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. Minizinha está com medo Minha princesa Oi, Judiassan Também esse povo que fica Soltando o rojão Sinal de ano, meu, para com isso Pronto, pronto Pronto, pronto Pode até ser que tem medo Mas se está bonito, é bonito Tem medo 3, 2, 1 Ele já me salvou Gente, mais uma vez A gente perdeu a hora Ai, estava muito grogue ontem Ai, meu Deus do céu Nem falem Não, mas não estava grogue não Porque a gente bebeu, tá? Não é isso? É que acho que a gente comeu demais E deu... Nossa, eu estava empanturrada Nossa, eu comi E agora, 10 horas da manhã O seu Celso saiu para poder achar pão Para ir tomar café Em pleno dia 1 Esse é o nosso vlog Onde nós passamos com quatro pessoas Sem aglomeration E muito feliz, né? E muito feliz Comer bastante Dona Terevinha caprichou na mesa Obrigada, amor Tete, obrigada, Tete Tomara que o próximo Réveillon seja mais rápido Depois que chegaram A gente pode comer mais de novo Não demora muito Ai, ai E a mãe não quer aparecer, gente Natal, talvez Ela não quer aparecer Ela falou que ela está... Isso que ela está linda, né? Não, isso porque ela já acordou Ela está muito mais linda do que eu Ela falou que ela está acabada Pensei, então, gente Olha, eu nem fechei o cabelo ainda, ó Nem lavei os olhos Ela já acordou Já tomou banho É? Eu estou sentindo cheio de capelinho Quase está faltando pãozinho Que Deus abençoe o nosso ano Sintam-se abraçados Sintam-se amados Recebam o nosso carinho Que 2021 seja repleto de coisas boas Que Deus entre com a prosperidade Que Deus torne os nossos caminhos Que seja acima de tudo Conforme a vontade de Deus E nem tudo, gente Que a gente acha que está errado Realmente está errado Porque muitas vezes Ficou meio redundante, né? Mas é... Às vezes o que é errado pra gente É o certo pra Deus É só Deus consertando Todas as coisas que estão fora do lugar E pra... Sabe faxina? Minha mãe que fala Faxina É... A gente tem que bagunçar tudo Pra gente conseguir arrumar Então nem tudo Que a gente acha que está errado Realmente está pra Deus Às vezes é só a forma de Deus limpar E fazer faxina na nossa vida Então que... Tem aquele ditado, né? Que pra você poder arrumar alguma coisa Você tem que bagunçar É... É... Exatamente Pra melhorar tem que piorar E eu creio muito que 2021 é o ano da renovação Eu creio muito que 2021 é o ano da mudança É o ano, assim... Sabe... É... Surgir como uma fênix Assim, do nada As coisas começam a brotar Claro que do nada É tudo conforme a vontade de Deus Mas... É... Eu acredito muito Que esse ano é o ano da renovação É o ano da mudança É o ano da força E assim, eu desejo pra todo mundo Que essa renovação seja constante no nosso 2021 Que a vitória, a prosperidade, a mudança Não nos falte agora esse ano E é claro, acima de tudo, com as bênçãos de Deus E a guia do Espírito Santo Amém Que Deus se faça presente em nossa vida E aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos Que em 2021 nos falte tudo Menos a fé Naquele que tudo pode Naquele que nos sustenta todos os dias Que nos falte tudo em 2021 Menos a presença de Deus Eu vou falar uma coisa aqui São poucas horas de 2021 2020 não foi um ano muito fácil pra ninguém Todo mundo sabe No contexto geral Mas Essas poucas horas de 2021 Eu já sinto Uma leveza Eu sinto um ano mais leve Não sei Se é porque Acabou A nossa esperança Se renovou Entendeu? Mas assim Eu sinto um ano mais leve Um ano assim que Muita coisa vai acontecer esse ano É lógico Entendeu? Mas eu creio que vai ser muitas coisas boas O tempo de sorrir Chegou Que é agora 2021 Então Gente Vamos ter pensamento positivo Vamos parar de ficar Falando que o ano não vai ser bom Isso, isso Chega O ano, gente Não tem coisa 2020 acabou 2020 acabou Ficou pra história Ficou pra nossa memória Vamos guardar como um aprendizado E vamos executar tudo aquilo que a gente aprendeu em 2020 Vamos executar em 2021 Porque eu tenho certeza que esse será um ano excelente Eu acredito nisso Quem mais acredita? Uhul Super beijo Fiquem com Deus Recebam o nosso carinho E salvei em 2021 E lembre-se O Senhor é o meu É o seu É o nosso pastor E nada nos faltará Um forte beijo pra vocês Um abraço do tamanho do mundo E um feliz 2021 Pra todos nós Beijo!